Olá pessoas lindas, bem? Mas o que é isso meninos? Vocês sabem que não é o meu canal? Convido você a se inscrever no canal, clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe seu like! Se você gostou, comenta aqui embaixo. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Cortei uma esponja de lavar louça em três partes e vou fazer a mistura da tinta em copos separados. Coloquei a água para ferver e vou colocar a quantidade que quero em cada copo. Como não quero uma cor muito forte, vou colocar pouca tinta. E está pronta as três cores que escolhi, rosa, azul e amarelo. Umedeci a camisa e tirei o excesso de água e coloquei por baixo um plástico para que a pintura da parte da frente não trapasse para a parte de trás. Com a esponja de lavar louça, vou umedecer na tinta, tirar o excesso e vim dando batidinhas. E agora, vou pegar o excesso e coloquei a água e coloquei por baixo um plástico para que a pintura da tinta. E vou colocar a mão de 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 de. Obrigado. Repita esse processo por toda a peça, intercalando as cores que você escolheu. E assim ficou a frente, vou virar a blusa e fazer o mesmo processo nas costas. Passei o risco pra peça, coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou colocar a agulha em qualquer lugar do tecido e jogar para o risco e vou puxar. Vou dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou dar um ponto pra trás. Não vamos mais precisar desse nó e já podemos cortar. Vou colocar quatro miçangas na agulha. Dar um espaço que corresponda ao tamanho das quatro e voltar a metade desse espaço. Agora, eu passo com a agulha por dentro das duas últimas miçangas. Coloco mais quatro miçangas na agulha. Dou um espaço que corresponda ao tamanho das quatro e volto à metade. Passo por dentro das duas últimas. Coloco mais quatro. Dou um espaço correspondente ao tamanho das quatro miçangas e volto à metade. Passo por dentro das duas últimas. E sigo fazendo esse processo até contornar todo o desenho. Nas curvas, aconselho colocar de duas em duas miçangas. Contornei todo o unicórnio. E vou aproveitar que o meu paetê tem dois lados. Um branco e um rosinha. E vou preencher todo o unicórnio com o lado branco do paetê. E o focinho com a parte rosa do paetê. Para pregar o paetê na peça, eu vou dar um ponto que tenha mais ou menos o tamanho entre o furo e a borda. E vou dar mais um ponto à frente que também tenha o tamanho entre o furo e a borda. Coloco o paetê na agulha. Dou um pequeno ponto que tenha mais ou menos o tamanho entre o furo e a borda. E mais um pequeno ponto à frente. E puxo. O paetê já se encaixa no local. Vou dar mais um pequeno ponto com mais um pequeno ponto à frente. E puxo. E os paetês vão se encaixando um no outro. Com um pequeno ponto e mais um pequeno ponto à frente. Veja que os paetês vão se encaixando um embaixo do outro. Dou um pequeno ponto e mais um pequeno ponto à frente. E puxo. Nas quinas, dê a pontada pra frente, como de costume, e dê a outra voltando em direção ao lado que você quer prosseguir o bordado. Com isso, nosso ponto já vira e podemos continuar o bordado. Dando um pequeno ponto, mais um pequeno ponto à frente. E puxando. Com isso, o paetê vira e a nossa quina fica perfeita. Preenchi todo o unicórnio com paetê. Eu preenchi da seguinte forma. Vim fazendo todo o contorno. Depois, uma segunda volta. Até chegar ao meio. Depois de preencher todo o paetê. Coloquei um chatom preto pequeno para o nariz. E vou colocar um chatom azul maior para o olho. Passo a agulha de baixo para cima no furo do chatom. E de cima para baixo na lateral. Jogo a agulha para o furo lateral e faço a mesma coisa. Passo a agulha no furo do chatom e desço na lateral da pedra. Passo a agulha duas vezes em cada furo para ficar bem reforçado. Para o chifre do unicórnio, separei algumas cores e estou preenchendo o espaço. Você coloca na agulha a quantidade de miçangas suficientes para preencher o desenho. Coloquei três miçangas na agulha. Vou dar um pequeno ponto do outro lado e jogar a agulha para a lateral. E puxar. As miçangas já vão ficar no lugar. Coloquei mais três miçangas na agulha. Vou dar uma pontada à frente e jogar a agulha com um pontinho para a lateral. Vou fazer esse processo até preencher todo o risco. Coloco três miçangas, dou uma pontada à frente e um pequeno pontinho para a lateral. E puxo. Para fazer a crina do unicórnio, cortei um pedaço de papelão medindo seis por seis centímetros. E vou dar quatorze voltas ao redor dele, deixando a linha lado a lado, uma da outra. Passo a unha na parte de cima para vincar. Corto o excesso da linha. Passo a tesoura por todos os fios e corto. Retire os fios do papelão. E no vinco que fizemos, vamos passar costuras. Vou dar vários pontos bem no meio, onde fiz a marcação com a unha. Vai ficar assim e eu vou repetir esse processo até o final. Depois de pronto, eu virei, penteei. Vou aparar com cuidado para não cortar o paetê embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos! E até o próximo vídeo. Tchau!